muito obrigado João Vinicius tem uma pergunta para quem tem facilidade com qualquer trabalho pesado e leve e só quer começar uma vida em busca de estabilidade e qualidade de vida nos Estados Unidos, norte da América ou Flórida eu acho que se você já tem essa mentalidade você pode ir para onde você sentir que é melhor para você, essa é a resposta e sendo sincero, porque não importa para onde você vai, se realmente você só quer isso e é isso, esse é o seu standard essa é a sua base, você pode se dar bem em qualquer lugar aqui, entendeu? pode até lá para o Bahia, ele não foi para o Bahia, você vai você quer surfar lá qualidade de vida lá é bom, tudo é caro é igual, todos os lugares tem os prós e os contras eu amo aqui a Flórida mas eu sou bem ciente dos contras igual aqui é fogo a Flórida depende tanto da mão de obra imigrante mas os caras não liberam a carteira entendeu? não tem plano de saúde aí em Massachusetts tem plano de saúde então tem os prós e os contras eu não iria para Massachusetts por causa do meu eu gosto de morar na praia camiseta, eu não aguento vestir blusa eu gosto de andar assim eu estava com meus filhos aqui essa é a minha prioridade mas aí o Matheus está aí em Massachusetts ele está vivendo aí, está sofrendo vai estar tudo bem, está se dando bem então vai muito do que você eu já sei o que você não vai ter feito você não vai ter feito